Olá, a vida é um verdadeiro desafio, por isso que muitos gostam de dizer que viver é uma arte. A arte de viver é um conceito amplo que engloba várias perspectivas e abordagens, mas em essência refere-se a uma busca de uma vida plena, de uma vida significativa, de uma vida satisfatória. É o processo de encontrar equilíbrio, harmonia e felicidade nas diferentes áreas da vida, como relacionamentos, carreiras, saúde, saúde física e mental, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Viver humanamente é sempre um desafio, pois somos desafiados o tempo todo. E as perguntas fundamentais que devemos fazer são essas. Vale a pena viver? E como dar sentido a esta vida? Viver é um mistério, por isso se torna apaixonante a ideia de viver. Cada dia vamos construindo nossa história, um dia após o outro. E a arte da vida consiste em aprender sempre a aprender a viver. A arte de viver é um convite para vivermos conscientemente, apreciando cada momento, cultivando relacionamentos, relacionamentos que sejam significativos, cuidando de nós mesmos e encontrando propósito e felicidade em nossa jornada pessoal. É um processo contínuo de aprendizado, crescimento, descoberta, no qual nós buscamos viver uma vida autêntica, uma vida gratificante. Para a boa arte do viver, a fé sempre é o motor que nos impulsiona e nos dá maior sentido para o nosso existir. Viver com fé é uma jornada pessoal e única para cada indivíduo. É uma fonte de significado, de esperança e orientação que pode influenciar todas as áreas da vida, proporcionando um senso de conexão com algo maior e um propósito mais aprofundado. A resposta a todos os anseios do ser humano se encontra na fé. E uma fé madura e aberta ao novo que advém na história que vamos construindo ao longo de nossa vida. Fé que nos liga ao reino de Deus. E o reino de Deus é como o grão que germina e cresce, sem que o labrador saiba como. A fé nova que germinará e crescerá, para além da crise atual, no clima e na sensibilidade da cultura moderna, não será somente resultado de nossos esforços, será fruto inesperado, surpreendente, da liberdade do homem e da mulher modernos e do trabalho do Espírito Santo em nossos corações. O grande problema do homem e da mulher destes tempos modernos são a falta de abertura para Deus. Se fecham em si mesmos, se encastelam. Daí Deus não tem como entrar. Porta fechada é complicada para se entrar. Karl Rahner, o grande teólogo, nos diz, o homem e a mulher. O homem e a mulher religiosos. De amanhã, será um místico, uma mística, uma pessoa que tenha experimentado algo ou não poderá ser religioso, religiosa. Pois a religiosidade do amanhã já não será mais compartilhada com base em uma convicção pública, unânime e óbvia. O futuro da fé está ligado ao cultivo da experiência pessoal com Deus e com sua presença inefável. Sem experiência de Deus, não há fé. Sem fé, não se responde aquela pergunta fundamental. Para onde irei? Experienciar Deus é mudar o itinerário nosso. Deixar de viver para si e para os seus próprios desejos, para existir para Deus. É um movimento de transcender-se. E essa experiência de Deus nos permite superar a enganosa pretensão da modernidade de colocar a transcendência à disposição da razão humana. Acolhemos Deus vivo, Deus presente em nosso meio. Presença viva e real do Filho Jesus, ressuscitado e caminho de salvação, que nos ensina a arte de viver. Fique com ele. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL